Fui conhecer o Parque das Aves em Foz do Iguaçu e adorei o local. Tenho muito carinho e respeito pelos nossos amigos do reino animal e fiquei bem feliz em saber que mais de 50% das aves do parque são resgatadas de tráfico e maus tratos. Aqui é feito um trabalho de preservação com o objetivo de evitar a extinção. São mais de 1.300 aves de 130 espécies. O espaço tem 5.000 metros quadrados e foi construído em meio à Mata Atlântica, sem agredir o ecossistema do local. Vimos lindas araras, flamingos, papagaios e até tivemos a oportunidade de alimentar os periquitos. E para encerrar nossa visita, almoçamos no restaurante do parque chamado Sabores da Floresta, que tem pratos deliciosos. Já marco o arroba que precisa conhecer esse cenário incrível e para mais dicas de viagem, eu sou o viajante no mundo.